Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje voltamos com Star Wars Jedi Fallen Order Esse game que tá tirando elogio de onde não existia, caras E sim, meio que tá sendo aí a redenção da EA mediante os últimos lançamentos, né? Principalmente envolvendo a franquia, não é mesmo? Caras, quero agradecer em primeiro lugar muito, muito mesmo a cada um de vocês que estão participando ativamente das lives aqui no canal, né? Eu realmente tava preocupado e tava com dúvidas se eu tinha ou não, se eu deveria ou não trazer Star Wars aqui pro canal e tal Mas, meu, pessoal, vocês são demais, vocês me surpreenderam, caras As lives estão tendo uma frequência muito boa, né? E vocês estão vindo em peso curtir comigo, conhecer o jogo, né? Tirar suas dúvidas e, meu, me ajudar no gameplay também, né? Então, em primeiro lugar, obrigado! Muito obrigado! Por falar em lives, né? Eu percebi que muita gente me perguntou aí sobre a minha opinião do jogo, né? Se valeria ou não a pena investir e o suado dinheirinho E eu achei que seria, assim, importante um vídeo com as minhas considerações até o momento, tá? Quem tá acompanhando as lives sabe que eu não fechei o game ainda Eu tô agora com um pouco mais que 10 horas de gameplay, presumo E já consigo falar um pouco, né? Da minha experiência, o que eu tô gostando e o que pode melhorar também, né? Vai ser meio que uma análise de primeiras impressões e minhas opiniões, tá bom? Quem me conhece, quem conhece o canal, sabe que eu não tenho o costume de fazer análise aqui Até porque, tipo, meu, eu não sei fazer isso, tá ligado? Mas um colega comentou esses dias que a análise, né? Nada mais, nada menos que a opinião do cara que tá falando, meu Você pode, sim, discordar do que eu vou falar aqui, não tem problema, é normal Porque não é algo a se seguir à risca São as minhas opiniões, os meus gostos E o que eu tenho a dizer com o que eu experimentei do game até agora, beleza? Star Wars Jedi Fallen Order me deixou num hype muito grande, né? Quando ele foi anunciado Na época mostraram lá no Twitter, né? Um teaser, uma imagem e tal E eu fiquei tipo, meu, e aí, cara? Como assim? Um novo game? Que da hora, tal E logo mais à tarde ele foi oficialmente apresentado na E3 desse ano, 2019 E eu, tipo, ah, parece legal Mas será que vai dar bom, né? Eu acho que todo mundo pensou isso Porque, meu, vindo da EA, né? Que tanto entrou em polêmicas e tal A gente fica meio, né? Balançado Velho, literalmente esse game deu uma porrada no meu pensamento, cara Conheci o gameplay com vocês em live, né? Aqui no canal E a minha total experiência tá sendo transparente com vocês Sem edições, cortes e roteiros, né? Tipo, quem tá acompanhando Tá anotando que cada descoberta, meu Eu dou um pulo de dois metros de alegria durante o gameplay Porque tá sendo muito mais do que eu esperava, meu O game, ele se passa entre os eventos de Star Wars Episódio 3 E Star Wars Episódio 4 Período onde o Anakin, né? Assume o manto de Darth Vader e tal Todos os Jedi estão sendo caçados e aniquilados pelo Império E você, Cal Castes, né? O seu personagem Ele é um aprendiz de Jedi, né? Os chamados Padawan No meio desse bolo todo, meu Escondido pra não sofrer aí o mesmo fim que os seus superiores Eu não vou dar spoiler aqui Mas quem já viu o início do jogo sabe, né? Que alguns eventos obrigam o personagem a revelar sua identidade Num momento bem crítico e tal E dali pra frente o pau tora fortíssimo, cara Vale ressaltar que essa história, ela tá confirmada Como canônica E eu mal posso esperar pra chegar até o fim, né? Pra ver aí, como de costume, aquelas ligações, né? Com os filmes clássicos e tal Não tenho dúvida que a gente vai ver algo assim Graficamente falando, pessoal O game, ele tá absoluto Desde o início do gameplay, né? Onde você tá numa espécie de desmanche e tal Já é possível notar o tamanho capricho que a equipe da Respawn Teve ao recriar o mundo de Star Wars Quando você começa a explorar os planetas, então, meu Jesus amado Meu, fica muito bom Fica tudo muito lindo, cara Como diz um amigo meu, é de cegar os olhos Realmente impressiona os detalhes de cada cenário que o game te oferece O gameplay, galera, de início, ele parece um pouco estranho Pela forma com que, às vezes, aí o personagem, ele responde os comandos Ou se movimenta, né? Mas, tipo assim, poucos minutos, né? Depois a gente se adapta, meu Dá tranquilo Tanto no controle quanto ao olhar as movimentações Você se acostuma, tá? É notável os elementos de outros jogos de sucesso aqui em Jedi Fallen Order O game possui, assim, várias referências muito fortes, né? Da saga Souls Trazendo pro seu gameplay uma barra de estamina, né? Sua energia ali do jogo É possível você focar em um inimigo específico no momento da luta E mudar o foco pra outro inimigo Caso você esteja enfrentando, aí, mais que um Se a estamina termina durante um confronto A sua defesa é quebrada e você vai ser atingido Se você morrer, né? A sua experiência, que lá em Dark Souls são as almas E em Nioh são as armitas, tal Elas vão ficar presas ao personagem que te derrotou E pra você consegui-las de novo, né? É necessário que você vá até esse personagem de novo E aplique nele, nem que seja um golpe, tá? No que você faz isso, a experiência volta pro seu personagem, tá bom? Liga aquelas fogueiras, né? Que a gente tem lá em Dark Souls Os templos de oração em Nioh, tal Onde a gente salva o jogo Melhora o personagem com ponto de habilidade, tal Bom, aqui isso também existe, né? São esses círculos bem peculiares no chão Espalhados por todo o mapa Graças a Deus tem bastante E caso o personagem seja derrotado, né? Você vai ressurgir nesse local No último lugar onde você descansou, tá? Detalhe, cada vez que você usa esses círculos, né? Assim como nos outros games Souls-like A sua vida volta Mas os inimigos também vão voltar, né? Os caras que você derrotou, eles vão reaparecer Então isso aí, pra quem já tá acostumado com games desse tipo Tranquilo, tá em casa Mas pra quem não tá, vai se assustar um pouquinho, né? Eu consigo perceber com isso que de verdade, né? Isso aí tá virando uma tendência Virou, né? Uma tendência É só fazer as contas Quantos jogos existem hoje no mercado Com essas mesmas mecânicas, né? Essas mesmas particularidades Game difícil é a onda do momento Tem até aquele lance de parry, tá ligado? Contra-ataque e tal E eu vou falar a verdade pra vocês Tem alguns inimigos que eu não peguei o timing até agora, meu De dar o contra-ataque, né? O parry no momento certo e tal É bem diferente dos jogos que eu joguei e que usam, né? Dessa mecânica Mas tá legal Também temos elementos de Uncharted Tomb Raider E talvez aí Assassin's Creed Não sei Eu digo isso pela quantidade de vezes, né? Que o personagem precisa se agarrar alguma coisa na parede Saltar de um lugar pra outro usando cordas e etc Eu achei bem legal, né? Mas, caras É óbvio que o brilho, o charme do gameplay nesse game São as batalhas com sabre de luz, pessoal Sejam elas contra inimigos bobinhos, monstros um pouco mais interessantes, né? Stormtroopers engraçados que falam muitas neiras Tipo os orcs de Shadow of Mordor, tá ligado? E bosses pra lá de bacanas Simplesmente o fato de você ter um sabre de luz na mão Pra cortar tudo e todos Faz do gameplay um show a parte É muito gostoso Você vai ganhando variações novas de ataques Maneiras diferentes de manusear, né? O sabre E isso vai acontecendo, galera Não num nível muito rápido, né? Você vai aprendendo bem as mecânicas Pra depois ganhar uma nova e outra nova E vai deixando isso bem legal O seu gameplay, ele não fica chato Ele não fica... Olha, sem brincadeira Do começo do game até agora Em nenhum momento eu pude falar Cara, que monotonia Não existe isso, cara É muito divertido E você anseia por encontrar alguém pra fatiar É possível também personalizar o seu sabre de luz Mudando as peças Cores da base Cores dos feixes também, né? E até mesmo é possível você conseguir Logo de início no jogo Um novo feixe pro sabre Deixando ele igual o do Dart Mode Episódio 1, tá ligado? E se você tá jogando E não sabe ainda Como conseguir o seu sabre duplo, meu Já aproveito pra dizer pra vocês Que nós temos um vídeo aqui no canal Mostrando o passo a passo, beleza? O cardzinho tá passando Link na descrição Depois você espia lá No início do game É possível você ter aí As opções de duas cores do feixe, tá? Sendo elas azul e verde Quem comprou o game na pré-venda Ganha a cor laranja E galera, embora eu não tenha finalizado o game ainda Eu sei que há outras cores pra você colocar no seu sabre E cada uma delas é mais da hora que a outra Sobre personalização Elas quase que meio... Não existem, tá ligado? É possível sim você alterar as cores do traje do seu personagem É, mas não se alegre não São poucas coisas, tá? Você tem como colocar sobre a roupa dele um manto Ou tirar o manto, tá ligado? É, várias cores pra esse manto existem no jogo Mas só Você também pode mudar as cores do BG-1, né? Que é o dronezinho que te acompanha E a nave que você usa pra viajar entre os planetas, tá? É, pra mim É um ponto negativo, tá? Porque poderia ter outras opções de personalização Ao menos do personagem principal, tá ligado? Outras roupas mesmo Outros trajes, tal Igual a gente tinha de sobra Lá na saga The Force Unleashed Quem lembra, né? Cada hora você ia colocando uma parte de armadura, tal O bagulho ia ficando muito louco Quem sabe no futuro, né? Mas eu acho que eles não vão mexer Um dos pontos mais fortes do jogo É a imersão que ele te traz pra dentro do universo de Star Wars E muito disso se deve à trilha sonora astronômica Que colocaram ali, pessoal Ela é de verdade uma trilha sonora digna da franquia Em todos os detalhes Seja em momentos tranquilos de exploração Batalhas, né? E combates intensos Tudo é muito bem encaixado com o gameplay E pra mim, repito É um dos pontos mais altos do jogo Por falar em imersão, né? Os detalhes, eles são tantos Que até mesmo os cortes de cena É coisa que nego chato nota Tipo, eu sou muito chato Eu noto isso aí Até os cortes, né? De cena, das cutscenes São feitos de forma idêntica Aos cortes que acontecem nos filmes, meu Tá? Impressionante Pessoal Mais que uma vez Me questionaram, né? Se temos no jogo Lootbox ou microtransações Bom Eu não culpo vocês Por perguntarem isso Porque, né? Se tratando da EA E seus últimos games E tal Já falei isso aqui É... Deu muito pior, né? Então a gente fica mesmo Um pé atrás Então, galera Embora eles tenham dito Que nada seria comprado no jogo Eu também duvidei Mas eu posso afirmar pra vocês Nessas minhas 10 horas de gameplay Que eles aparentemente Cumpriram com o que foi prometido Pessoal Eu não vi nem sequer sinal disso O game não possui microtransações, tá? Não existe loja no jogo pra nada Todos os cosméticos É possível encontrar no próprio gameplay E ele não vai alterar em nada Né? A não ser cores de coisinhas É isso, velho Vocês podem discordar de mim Nisso que eu vou falar Mas realmente eu tô sentindo Que dentro de um mesmo ano A EA caiu pro inferno E ressurgiu pra glória Meu, de Anton Pra Jedi Fallen Order A coisa ficou muito boa Ficou muito boa E isso, claro É mérito de todos vocês Que botaram a boca no trombone Pra falar Pra reclamar Pra exigir os direitos Do consumidor Do jogador Enfim Deu certo, galera Ao que eu posso ver Até agora Onde eu joguei O game tá limpo Dessas coisas Limpo Mas nem tudo são flores Não é verdade? Como eu já falei aqui Um dos pontos que eu mais queria Era termos mais trajes Pro personagem Mas isso até passa Mas eu não posso Deixar de falar De outras coisas Que acontecem E meio que Desabona aí um pouco Eu não sei Nas outras plataformas Mas no Playstation 4 Eu tô jogando No PS4 Pro Existe uma queda De frames Cara Bem considerável Pessoal Chegou ao ponto Da galera na live Comentar Olha Calil Tá travando a live Mas não Não era a transmissão Eram quedas De frames Tão grandes Que chegavam Mesmo assim A dar aqueles Aquelas travadas E a outra coisa São delays De render Puta merda Tanto nas cutscenes Como também No gameplay O render Várias vezes Demora Demora Pra acontecer As vezes aparece O personagem Na sua frente Assim cru Até nas cutscenes Cru Só uma cor Aí vai aparecendo As texturas Pouco a pouco Tipo Eu vou ser sincero Com vocês Isso não é algo Que ferrou O meu gameplay Tipo Ah droga Não vou jogar mais isso Não Mas cá entre nós É chato Desabona pra caramba E em dias como hoje Com a tecnologia Que existe hoje E com tanta coisa Em jogo Pro lado da EA Render e frames Cara Deveria ser O fino Do fino Porque cá entre nós Básico Bom Eu acho E também acho Que esse tipo de coisa É consertável Eu acho que dá Com certeza Os caras Mexer nisso aí Colocar algum patch E tal E ficar Ainda mais bonito Né Caras Eu poderia falar Aqui pra vocês Que a minha nota Pro jogo Seria essa Ou aquela Mas eu repito Não sou analista De games Eu não entendo Disso Eu não entendo De analisar E eu tô falando Aqui A minha experiência Beleza E mesmo se eu soubesse Dar nota Eu sei lá Esse lance de nota Eu acho Eu prefiro falar Que gostei Ou não gostei Tá E sim Star Wars Jedi Fallen Order É um game Que eu estou Não só gostando Eu estou amando Velho Eu tô viciado Nesse negócio Eu super indico Pra qualquer pessoa Né E principalmente Pra quem é fã Da franquia Star Wars Se você gosta Da franquia Cara É imprescindível Você tem Que jogar Tá Seja agora Ou mais pra frente Você precisa jogar Tudo no game É feito com muito carinho Né Dá pra se notar Pra agradar Quem curte E pra mim Que esperava isso Em terceira pessoa Com uma história profunda E gameplay Que prende Desde o começo Está mais que satisfatório Eu tô sim Muito feliz com o jogo O valor dele Né Ele tá Custando aí 238 239 reais A versão base Em todas as plataformas Tá Eu Eu acho salgado Tá Tô achando Bem salgado Mas já deu pra perceber Que daqui pra frente Todos os games Né Que forem sair Triple A's Vão ser daí Pra frente Então ou o consumidor Se acostuma Ou o consumidor Reclama Ou o consumidor Vai ter que esperar Uma promoção Infelizmente Eu não teria condição De comprar o game Falo Não teria mesmo Não tenho vergonha de falar Tô jogando Porque um inscrito Gente boníssima demais Aliás Muito obrigado O cara Passou a conta dele Pra mim Ele comprou Passou a conta Pra que eu pudesse Trazer o game Aqui pra vocês Tá Mas pelo preço Eu não teria condições De comprar agora E só numa promoção Então Vai de vocês Tá Se vocês Né Pô Calil Eu preciso jogar Eu tenho Cara Beleza Vai lá Investe sua grana Porque você vai se divertir Isso é fato Mas se você puder Esperar Logo entra Promoções Vocês sabem Que o preço de game Cai muito rápido Né E você vai comprar E se divertir Da mesma forma Beleza O game tem aproximadamente 20 horas de gameplay Pelo que eu pude pesquisar Com a galera E eu quero continuar Curtindo essa experiência Ao lado de vocês Nas lives Que vou fazer Aqui no canal Beleza É isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Tá Não se esqueça Se por algum motivo Absurdo Você não deixou Seu like ainda Vai lá Meu Dá essa força Pro Lil Que isso ajuda De forma Absurda Espero ter sanado Algumas dúvidas De vocês E caso vocês Tenham mais Podem me perguntar Ainda nas lives Ou mesmo aqui Né Nos comentários Do vídeo Aliás Por falar em comentário Deixe a sua opinião Também Ela é muito importante Se você tá jogando Coloca aqui Qual tá sendo A sua experiência Quais pontos Você concorda Comigo Quais pontos Se você não concorda É muito legal A gente discutir De forma sadia Sobre um mesmo assunto Aliás Aprender É também Ouvir o outro lado É muito legal Então comentem Tá bom Pessoal Me sigam nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E que a força esteja com vocês Valeu E que a força esteja com vocês